Vamos aprender como encontrar seu boletim escolar no Skyward Cumulative usando um celular. A primeira coisa que você precisará fazer é logar no Skyward Acesso da Família. Você pode achar o link no site da Edmont School District, na aba Famílias. Faça login no Acesso da Família com seu nome de usuário e senha. Caso você não se lembre do seu nome de usuário ou senha, clique no link Esqueci meu nome de usuário ou senha. Insira seu endereço de e-mail e você receberá um e-mail com as instruções. Depois de fazer o login, você deverá chegar em uma página com um quadro de nome portfólio. Caso você não o veja, clique no botão menu próximo do ícone Home e selecione Matrícula de Novos Alunos. Depois, selecione Acesso da Família, clique em Aluno e, em seguida, em Portfólio. Ou, se você já estiver na página com o quadro Portfólio, clique nele. Nesta página, você encontrará todos os boletins que foram carregados no perfil do aluno. Você também poderá visualizar outros documentos, como resultados de testes estaduais. Para visualizar o boletim, clique no ícone de assinatura ao lado do boletim que gostaria de visualizar. Uma janela pop-up será aberta, pedindo para você marcar Eu Concordo na caixa de seleção. Clique em Salvar. Agora, você pode clicar no ícone de download ao lado do boletim. Abra o arquivo que você acabou de baixar e você verá seu boletim escolar. Abra o arquivo que você acabou de baixar e você verá seu boletim escolar. É uma janela pop-up será aberta, pedindo para você verá seu boletim escolar. Abra o arquivo que você acaba de baixar e você verá seu boletim escolar. Tchau, tchau.